Hoje. Depois da parte do porquê. Nós estamos sempre a mais carater. Você melhoró por isso? Vocês não vão, corda? Esse... Por isso. Nós temos que estar com a gente unha por isso? Não! O que é que você tem uma garota? A gente também tem que ter uma garota. Bem, não tem que ter uma garota? Não, 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 não. Não... Ah! Aria! Aria! Aria, aria! Aria, aria! Aria! Quebrada! É isso aí? Eu vou fazer uma pesquisa aqui. O que você responde? Ele tinha mais uma pesquisa. Ele não tinha mais pesquisa. Ele saiu. Ele tinha mais uma pesquisa e mais? Eu vou fazer isso na minha casa. Eu não estou aqui aqui? Eu não estou aqui com Thivar. É um dia, né? O que é isso? O que é? É um vídeo que eu tenho aqui? Você tem a um vídeo que eu tenho aqui? É um vídeo que eu tenho aqui para você. É isso que eu não quero fazer aqui. Você quer que eu tenha aqui. Eu estou conseguindo. Eu sou eu para vocês. Eu vou assompar de vocês. Eu sou eu para vocês. Sim. Eu tenho uma pessoa pra falar comigo. Você está aqui? Eu vou esquecer a pessoa. Eu estou dizendo. É isso aí. França, você está aqui. Isso mesmo. É o quê? Isso não é mesmo, porque a gente está com o outro. Sim, que vai estar aqui. A gente está com o outro? A gente está com o outro. E o outro é o outro. O Um dos, o outro é o outro. O que você consegue fazer assim? É uma coisa difícil do que você pode fazer. É uma coisa difícil é muito legal. É uma coisa difícil. A gente ainda está com os irmãos. Eu preciso ter que ficar com Lamba da Luz. É uma coisa que você está fazendo. Eles estão falando sobre as minhas filhas. Eu acho que é muito bom. joleste a famosa a famosa não ainda não não se o Onde está o Mozambio? Não tem nada, não tem nada. Você também tem o Muzi que é o Muzi que é aqui? Você não vai falar do Ramos aqui. Sim, é isso aí. O Muzi que se fala aqui. Sim, sim, sim. Isso, Muzi. Ele não vai se falar. O que mostra aqui? Aqui está o Muzi. Você está no coração. O que é isso? Você é jovem? Você também é um ano que eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você é o quê ? Eu já vi. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que eu estou fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei lá? Você não vai ter esse negócio? Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não.